O PSB orienta sim, presidente. Entendendo que no momento que o Brasil vive hoje, essa pauta é importante. Nós vemos casos diariamente de órgãos comprando alimentos, desenvolvendo compra de lagosta, reformas de apartamento de ministros gastando mais de 700 mil reais, despesas exorbitantes, dando luxo ao servidor público, ao serviço público. Por isso entendemos que essa emenda é plausível, é importante a votação desse destaque e a bancada do PSB vota favorável ao fim de certos privilégios na licitação do nosso país, na aquisição de itens que vão acima do mínimo necessário. Por isso o PSB orienta sim, senhor presidente.